O Marcos Coelho aqui, ele mandou um superchat pra gente, mas não mandou nada. Obrigado, irmão. Marcos Coelho, obrigado, tamo junto, irmão. O Jean-Luc mandou assim, salve tiozão, Sarmes ou Alexandrolona para primeiro ciclo. O que você acha? Olha, perdão o nome dele. Jean-Luc. Jean-Luc, eu não gosto nem de um nem de outro. Primeiro porque o Sarmes, eu já expliquei aqui algumas vezes, eu vou falar novamente. Pra mim é um investimento muito alto, pra pouco resultado e ainda possui efeitos colaterais. Só pra você dizer que você é natural, mas você já não é mais natural. Porque o Sarmes acaba de alguma forma fazendo com que você entre numa condição de não natural. Oxandrolona, pra um primeiro ciclo, pra homem, não acha uma estratégia inteligente. Qual é o principal hormônio que você tem no seu corpo e que é responsável por hipertrofia? Não é a testosterona? Qual é a forma mais inteligente de fazer com que você deixe de ser um humano pra ser um super-humano? Não é aumentando essa testosterona? Qual é a melhor forma de você aumentar essa sua testosterona? Usando algo que seja bioidêntico ao que o seu corpo produz, que é a própria testosterona. Se você entender um pouco de fisiologia, se você entender um pouco de bioquímica, você vai entender que o seu corpo vai se adaptar muito melhor, vai ter resultados muito melhores com doses menores e com menos efeitos colaterais, se você utilizar principalmente num primeiro ciclo, testosterona. Aí o Marcos Coelho mandou uma outra. Mas eu sei porque você tá falando isso. Porque você quer fugir da agulha. Afinal de contas, é muita burrice se você comprar uma testosterona de uso oral. Porque você vai perder muito dela no sistema digestivo. Testosterona não é um medicamento pra ser utilizado via oral. É um medicamento pra ser utilizado via injetável. Você tá falando isso porque você tá com medo da agulha. Quer tomar bomba e tem medo da agulha, né? Danado. Safado. Desgramado. Desgrammated.